Eu gostaria que mantivesse um segredo sobre a gravidez. Pode parecer bobagem, mas eu sinto medo. O escravo que salvou Kassaya, ele me revelou que durante aquela caçada não foi Nebuzaradan que me salvou do ataque da leoa, e sim ele. Deu a entender que nosso cunhado apenas assistia a fera armando o bote. Sem intenção de interceder. Mas isso é muito grave. Não! Não! Por favor, não! Pai! O senhor está me enfocando! Foi você quem me matou! Você... Morde em vencer! Você está me dizendo que envenenou o lobo de Judá? Era apenas para deixá-lo embriagado. Imaginei que você pudesse terminar o serviço sozinho. Como o Oso interfere desse jeito? Estava prestes a acabar com o maldito. Ele viu o que atrapalhou. Entenda de uma vez por todas que você é precioso demais para se expor nesses jogos assim. Aquele hebreu desgraçado. Só espero que o Ovil não tenha acreditado no que ele disse. O que o lobo de Judá disse ao príncipe? É apenas a refeição do príncipe de Judá. E não será autorizado. Esse tipo de tratamento diferenciado. Joaquim comerá a porção normal que é servida a todos os demais. Nada de privilégio. Já acordada? Xalão, senhora Ilana. Eu tenho alguns assuntos urgentes para resolver, mas já fiz o pão. Está quentinho. Experimenta. Cheiroso. Bom, eu não demoro. Está tudo bem? Sim. Não se preocupe. Em que posso servi-la? Eu quero relembrá-la de um velho acordo nosso. Se puder ser mais clara. Chamirange está grávida. Este programa é patrocinado por Unitel T+. Porque você merece mais.